Estamos aqui no pátio da estrada de ferro Madeira Mamoré, no centenário desse grande feito do homem para a humanidade. Ele é comparável a obras como o canal do Panamá, o canal do Slade, até mesmo a ferrovia transcontinental dos Estados Unidos, que foi construída no século XIX. É preciso dizer que cem anos, não sei se cem dias nem cem meses, durante cem anos ocorreram muitos acontecimentos no mundo que mudaram o próprio planeta Terra e a própria humanidade. Basta dizer que passamos pela Revolução Bolchevique, pela Primeira e Segunda Guerra Mundiais, pelo conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, depois pela Guerra do Vietnã, pela Guerra da Coreia, etc., e pela própria queda do comunismo em 1991. Nesse período o homem conquistou espaço, a mulher conseguiu sua liberdade, muitas pesquisas contribuíram para o progresso do homem, como das células-proncas, do mapeamento do DNA, entre outros. Se nós fizermos uma analogia entre o começo do século XX, onde as maiores empresas eram no setor primário da economia, a prospecção de petróleo e outras riquezas ligadas ao setor primário, hoje nós estamos olhando por céu para estímulos jovens na área da tecnologia. Então, por aí se vê a grande transformação que houve durante todo esse período. E esse evento aqui, essa estrada, passou por todo esse período e é testemunha da história. Bem, o que significava construir uma estrada de ferro no começo do século XX? O que significava trazer o progresso, porque hoje você vê, nós já estamos preocupados com a questão do desmatamento, das mudanças climáticas, etc. Mas a época, trazer uma estrada para a Amazônia significava trazer o progresso para a Amazônia e para o Brasil, para a Rua Núria. Então, ela está ligada sobretudo à colonização da Amazônia, de Rondônia, da própria criação da cidade de Porto Velho, que nasceu com essa estrada, e também com a questão do ar, com a fronteira do Brasil e da Bolívia. Até porque ela tem relação também com a questão do primeiro e do segundo ciclo da borracha. Bem, como foi a tentativa para construir a estrada? Primeiro, no final do século XIX, o capitão inglês tentou-se construir a estrada, mas as adversidades foram tantas que resultou em total fracasso, porque teve que sentar várias dificuldades, como por exemplo, selva fechada, ataque de índios, doenças tropicais como larária, febre amarela, e diversas outras adversidades, como o próprio clima tropical quente e úmido, chuvas torrenciais, chuva, nuvem de mosquitos, etc. Então, realmente, houve um fracasso total na primeira tentativa, no final do século XIX. E como isso foi feito no segundo reinado, no primeiro segundo veio, a república perdeu-se o interesse em construir a estrada. A segunda tentativa, naturalmente, vamos andando. A segunda tentativa de... A fronteira Brasil-Bolívia. A segunda tentativa de construir a estrada, aí já entra a questão da Bolívia, lá no Acre. Com a questão dos seringueiros que avançaram pelo território boliviano, e a questão foi resolvida com o Brasil se comprometendo a construir a estrada de ferro e madeira mamãe, pagou dois dons de mistério na Bolívia. E, naturalmente, a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo para transportar o marco de Alônia. Para daqui seguir para Manaus, Belém, para o Acreio Atlântico, para se fazer, precisa lembrar também que a borracha da Bolívia e do Acreio era uma das melhores borrachas da Amazônia. Então, ela foi construída, inclusive, quando a borracha de cultivo representava cerca de 2% a relação entre a borracha de cultivo, na Amazônia, e a borracha de cultivo, a borracha natural. Quando ela terminou de ser construída, esse percentual já estava em torno de 10% da borracha de cultivo, aquela criada de forma racional, e a borracha natural. Por volta de 1914, essa proporção já subiu para 29%, de forma que, em 1922, essa proporção virou. Ou seja, a borracha de cultivo criada, aliás, cultivada, de forma racional, competitiva na Ásia, derrubou toda a atividade econômica da extração, comercialização, transporte, e mais atividade ligada ao primeiro ciclo da borracha. De forma que, quando a estrada foi construída, ela praticamente perdeu o seu objetivo, o seu objetivo principal. Bem, agora outra lenda que se diz é que a cada trabalhador, a cada dormente, a cada dormente que foi assentado, corresponderia a uma morte de um trabalhador. Aí é preciso a gente fazer uma seguinte reflexão. O Percival Farquhar, quando contratou os empregados para construir a estrada, contratou cerca de 21.871 trabalhadores e foram assentados 559 mil dormentes, do ponto zero até o ponto de 366 quilômetros de Guajara Menino. Ora, se nós fossem fazer essa análise, teria morrido 559 mil. Não tem sentido essa estatística, porque foram 21.871 trabalhadores. Todavia, morreram 1522. Não é eu, homem? 1522 trabalhadores. O que denota realmente que não foi nessa proporção. Mas, realmente, 1522 são muitas vidas e o preço de uma vida não se pode mensurar em termos monetários. Bem, agora vamos explicar como a estrada foi construída. Na verdade, existiam três tipos de trabalhadores. Os administradores, norte-americanos, que ficavam nessa parte, tá? E o resto do pensamento de obra era de cerca de 25 países destacantes ingleses, norte-americanos, dinamarqueses, alemães, indianos, egípcios, chineses, barbadianos, etc. Naturalmente, a parte administrativa coube aos norte-americanos, que ficavam nessa parte, tá? Fazendo toda a logística da estrada. E a mão de obra, realmente, que foram abrir, assentar os trilhos e os domésticos, realmente foram os outros trabalhadores. Então, foram esses, realmente, que se sujeitaram a contrair as doenças, malária, febre malária, e que, naturalmente, morreram em má quantidade. E depois que cada trecho da estrada era construída, naturalmente, havia espaço para os seringueiros ocuparem as áreas adjacentes à estrada. E aqui nós estamos, ó, vendo aqui a locomotiva número 18, que vem a ter sido uma das últimas aqui, em 1926, tá? é uma das últimas a ter feito o trecho na medida que a estrada foi desativada em 1972, tá? Em 1972. Estamos aqui com o Sr. Ricardo, e é de onde, Sr. Ricardo? Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro? O que você está achando? O que você interessou por vir ver a estrada? Pois é, eu estou morando aqui há dois meses, né? e a gente está nessa data agora, ela é recente, nós temos a estrada de abril, né? Isso, é. Aí eu vim aqui conhecer com a namorada, fazer um passeiozinho de barco também, né? Tá certo. Conhecer tudo aí. Tá bom, muito obrigado aí. Obrigado aí. É a bitola, que são 90, né? Estou aqui um décimo mais ou menos distante. E aqui os três que vai levar para a piscina e para o girador, quando era necessário fazer, digamos, o concentro, ele fazer a volta para pegar o retorno da estrada. Tá certo? Aqui nós estamos na estação ferroviária, o prédio principal onde naturalmente era feito toda a questão da administração, da estrada, da comunicação e também de todas as demais partes burocráticas e venda de passagem e etc. Certo? Aqui nós temos outra composição, era número 50, nós temos pessoas olhadas, turistas, apreciando aqui o patro-inão que nós estamos aqui. aqui nós estamos ao lado dos galpões que armazenavam todas as mercadorias, borrachas que vinham transportadas da bovina e naturalmente eram armazenadas aqui nesses galpões e depois seguiam com os barcos ou com os navios que desciam aqui pela hidrovia até Manaus, de Manaus para Belém e depois para os Estados Unidos e para a Europa. Do lado, aqui nós vemos o Rio Madeira nós estamos ao lado direito do Rio Madeira lá na frente temos alguns barcos aqui, turistas olhando a paisagem e lá na frente nós temos a ideia elétrica de Santo Antônio que faz parte do complexo do Rio Madeira e naturalmente tem a capacidade de 3.150 megawatt para fornecer energia para em torno de 11 milhões de famílias cerca de 44 milhões de pessoas lá na frente tem a ponte que vai ligar Rondônia aqui que está da Almaitá aquela ponte aqui aqui temos o Rio Madeira que tem essa água caudalógica até do leite porque ele é um rio em formação ainda ele não é um rio como por exemplo Tocantins que tem a água limpa ele está em formação daí o nome Rio Madeira ele vai carreando as margens e levando todos os pique madeira que estão à tarde aí o nome bem com a queda do ciclo da borracha e a pena do objetivo da construção da estrada de ferro Madeira ela passou depois da primeira fase a ser fazer o papel de transporte regional entre a capital aqui em Porto Verde e Guajara transportando uma mercaderia borracha e passageiros e a partir de 1930 o governo brasileiro passou a administrar a estrada na medida que a crise de 1929 repercutiu na perda pelo governo americano pela administração da estrada e aí vem a segunda guerra mundial quando os japoneses invadem Amalara naturalmente a necessidade dos aliados trazer conduzir mais borracha para suprir o arsenal de guerra e naturalmente o governo norte-americano do presidente Gullio que entra em contato com o presidente Getúlio Vargas se forma aquela aliança no sentido de que chamasse brasileiros sobretudo nordestinos e cearense como eu cabeça chata para a gente trabalhar nos seringais da Amazônia e produzir borracha com esse propósito eles eram chamados soldados de borracha na medida que a segunda guerra mundial nós tivemos passinha lutando na Itália para derrotar o nazifascismo e eles vieram com esse propósito também inclusive com a proteção do estado de direito de forma semelhante ou analógica aos direitos que os passinhos teriam como soldados do exército naturalmente todos os direitos evidentemente que até hoje a gente vê soldados de borracha aqui lutando por esse direito mas uma coisa importante a ser salientada é que no primeiro ciclo da borracha nem sequer direito ao estado nós tínhamos foi feita totalmente a revelia do estado de direito somente na mão dos barões da borracha dos seringalistas quer dizer no primeiro ciclo praticamente todo mundo morreu sem nenhuma proteção do estado já no segundo ciclo nós temos os descendentes ainda lutando por esses direitos e naturalmente depois da segunda guerra a estrada também voltou a perder a relevância que tinha na medida em que quando os aliados venceram a guerra recuperaram os seringais e também a questão da borracha sintética que ainda estava em fase inicial de forma que com o tempo ela perdeu a relevância e naturalmente no governo militar ela foi desativada em 1972 então permanece ela como objeto como patrimônio cultural da Amazônia de Rondônia do Brasil e do mundo porque aqui participaram a parte tecnológica feita por americanos ingleses e por várias nações do mundo de forma que ela é um patrimônio não só nosso mas de todo mundo e existe já um movimento no sentido que vai ser reconhecido nesse sentido inclusive agora dia 27 de abril três diante com o pedaceno houve uma solenidade aqui com capitaneada pela vários órgãos aqui de Rondônia como polícia militar município estado e outras entidades no sentido de elevar isso aqui a categoria de patrimônio histórico cultural da humanidade então a gente espera que isso seja feito e que realmente não se deixe nunca acabar esse patrimônio que é o orgulho de todos os brasileiros é de todos nós e é também um orgulho muito grande estar pisando aqui nesse solo nesse trigo nesse doméstio onde muitos homens morreram quero sua vida para construir esse monumento fabuloso espetacular pena que ainda precisa ser dado mais relevância mais valor isso aqui na verdade se vocês verificassem o turismo é uma das maiores fontes de receita de vários países como a França a Espanha e se isso for recuperado se fizer uma recuperação dessa cidade isso aqui será fonte de receita para o município e vai atrair bastante turista para essa região de forma que a gente faz um apelo para que os órgãos do governo estadual municipal federal as entidades interessadas até estudantes sempre estejam lutando para que isso aqui não seja nunca esquecido tá e para terminar a minha fala aqui sobre a estado de Ferro Madeira Mouré eu gostaria apenas de falar sobre algumas fontes de consulta por exemplo quando eu falei da questão do número de trabalhadores que morreram e foram contratados eu consultei no livro do professor Samuel Benchimou Amazônia de Informação Cultural e Social onde você tem esses dados existe também o livro do dois jornalistas pesquisadores americanos Rose e Gary Nillman trilhos na selva onde conta todo o dia a dia dos trabalhadores que tem também informações sobre o número de trabalhadores que foram contratados e que morreram durante a construção da estrada e sobre o ciclo da borracha e o roubo das cimentes de 70 mil cimentes lá de Santarém em 1876 que foi levado para o jardim gritando de Kew e depois para Malasa e para o Sri Lanka o livro O Ladrão no Fim do Mundo do Joe Jackson da editora Objetiva que fala sobre todo o percurso todo o feito digamos é do roubo das cimentes de Santarém que ele levou cerca de 70 mil cimentes e conseguiu vingar em torno de 2 mil a 3 mil cimentes onde com isso dentro de 40 anos eles derrubaram o ciclo da borracha aqui na Amazônia e naturalmente isso foi possível porque o estado à época um estado brasileiro extremamente atrasado dependia sobretudo do setor primário da exportação do café e também da borracha em segundo lugar e quando houve essa queda foi um baque muito grande um prejuízo significativo hoje não nós vimos que na última crise internacional o Brasil já tinha controlado a moeda o câmbio em 99 a estabilidade da moeda diversificou sua economia fez reservas cabiais etc e pôde não sofrer tanto com a crise mas naquela época realmente foi um baque muito grande na medida que o Brasil dependia das exportações do café e da borracha hoje não para a exportação nem sequer cobra tributo mas naquela época o estado necessitava dessas receitas então realmente foi um baque muito grande e a Amazônia caiu como castelo de carta toda essa atividade econômica aqui na região e também para consultar sobre a história de fé você tem o livro do A Ferrovia do Diabo do Manuel Rodrigues Ferreira existe também a própria biografia do Farqua do Gualdi editora da cultura e também os diversos livros da professora Diedra Pinheiro Bozacov que é retrata toda essa história aqui da história de fé da colonização da Amazônia de Rondônia e da Amazônia e também eu esqueci de falar de um livro é Servidão Humana na Selva que fala do Carlos Corrêa Teixeira que fala toda a questão do ciclo da borracha que é outra fonte importante de consulta da editora Valer do Amazônia e também alguns livros como por exemplo a Amazônia da Rede Globo que nós tivemos aquele elenco espetacular falando sobre o ciclo da borracha e também o Médio Maria de 2005 baseado no romance do Márcio Sousa da Amazônia e também temos alguns programas locais como o programa do professor Viriato Moura que é Viva Porto Velho através do historiador e jornalista de Esvora Herb ele sempre fala das coisas boas e enaltece as coisas boas do estado de Rondônia e também do professor Alex Paletó que tem um programa trilhando da história que também enaltece as coisas boas aqui de Rondônia e de vez em quando fala sobre a questão da história de ferro Madeira Moura então mais uma vez encerrando eu quero dizer que sinto muito orgulho de estar pisando aqui nesse domínio nesse estrito onde muitos trabalhadores do Brasil e do mundo deram sua vida para a construção desse monumento espetacular que é a história de ferro Madeira que completou agora 100 anos no dia 30 de abril de 1912 muito obrigado